O que é que foi? Ah pá, eu não suporto os cheiros hospitais, o éter, esta atmosfera toda, os vírus, sei lá, todos os cheiros em geral. E o teu em particular também, querido. O que? Cheiro mal? Se estivesse ao pé de meia tara, não me estava a diferença. Olha lá, estás a ouvir? Aproveita que eu estou aqui, vai a casa, toma banho, muda de roupa e põe as voltas. Eu fico aqui. É um instante. Até já, meu amor. Os te abençoe. Porquê que fizeste isto, querida? Isto em ti não tem graça de mim, Irene. O nosso amor ainda tinha tanto palco para andar. E agora? Como é que eu vou fazer isto? Tínhamos ainda tanta coisa para fazer juntos, Irene. Tanto espetáculo da Brother para ver, tanto espetáculo do West End. Isto tornou-se um caos do amigo da nossa estrelinha. Está um poço de nervos. Alguém roubou as tuas joias. Como é que eu vou fazer isto? Eu quero chorar, mas já não tenho lágrimas, Irene. Estou seco. Preciso me hidratar. Vou ali buscar uma garrafa de água, já volto o meu amor. Irene, tu fingiste isto tudo.